Aqui nesse canal nós já testamos capacetes de moto, nós também já testamos capacetes anti-motim, já testamos capacete de obra, hoje eu tenho aqui em minhas mãos um verdadeiro original capacete do exército russo da segunda guerra mundial, tecnicamente ele foi feito para ser a prova de balas, então hoje nós vamos fazer uma série de testes, vamos testar diferentes tipos de armas brancas e armas de fogo nesse capacete, lembrando que estamos aqui no clube de tiro, local 100% controlado e adequado para fazer esse tipo de teste, bora! E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo World of Warships, o World of Warships é um jogo gratuito para PC que possui grande inspiração nos fundamentos históricos para criar os navios da forma mais autêntica e realista que você já viu em um jogo na sua vida. São mais de 300 navios de guerra detalhados e realistas que já participaram de todas as guerras mundiais. O jogo possui efeitos climáticos, personalização, upgrade dos navios, eventos e missões frequentemente. Se você gosta de um jogo de estratégia, guerra, explosões, World of Warships é o game certo para você. Além disso, o jogo possui um navio de guerra totalmente brasileiro e camuflagem do Brasil para personalizar seus outros navios no estilo brazuca. E para melhorar, eles prepararam alguns bônus especiais para vocês aqui do canal. É só você ver aqui embaixo no primeiro link da descrição, fazer o download do jogo World of Warships e na hora de registrar, use o código ESTRONDO para ganhar. O navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem em Progresso, 20 camuflagens do Brasil para customizar seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Lembrando que o código só é válido para novos registros e agora, de volta para o vídeo. Antes de começar nossos testes, mostrar aqui para vocês como é que é o capacete. Hoje estou sem meu assistente, vou tentar fazer aqui tudo com uma mão só. Como vocês podem ver, ele tem até a marcaçãozinha ali, um capacete original, ele tem esse corinho aqui para ficar uma distância entre a cabeça da pessoa e a parte de cima é bem parecida com o funcionamento de um capacete de obra, que deve ser um tipo de aço bem rígido. E esse aqui, por ser bem antigão, ele não tem muita coisa. É uma proteção de aço, tem aqui esse encaixe para a cabeça de couro e essas duas cordinhas para prender. Colocou aqui um protegido. Agora vamos saber se o negócio realmente era prova de bala e o que ele era prova de bala, né? Achei um apoio perfeito aqui, eu trouxe até a mesa, mas esse tripé vai ser bem melhor para absorver a porrada. Claro que a gente vai começar com as nossas armas brancas. Separei aqui um facão, uma marreta e o nosso taco de beisebol indestrutível. Vou começar com o facão porque eu acho que não vai fazer nada. Aproveitar que a gente tem uma coleção infinita de facões e eu estou disposto a mandar esse aqui para o saco, hein? Vou dar com toda a força, não estou nem aí se acabar com o facão. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos lá então, nosso primeiro teste de facão. Veio o sistema que está na gambiarra master, eu estou apoiando a câmera. Em cima da câmera lenta. Nossa senhora, que sabugada. Eu vi um pó saindo ali do capacete, deve estar encrostado nisso aí desde a Segunda Guerra Mundial. Olha só, fez uma marquinha aqui. Chegou a dar uma amassada, hein? Nossa, não fez absolutamente nada. Vamos ver na câmera lenta. Você vem na maldade aqui, hein? No meu vira o braço, acelera a faca. Uau. Nossa. Olha a vibração da faca no meu braço, que louco. Ela entorta inteira, vibra. Bem legal. Era óbvio que não ia fazer nada, mas eu queria ver essa imagem em câmera lenta. E eu achei interessante que a lâmina da faca até que permaneceu bem intacta. Achei que ela fosse ser bem mais danificada. Ó, se liga. Aparentemente... Ah, não. Dá pra ver claramente ali, ó. Afundou a lâmina. Nossa, dá pra ver certinho a mara. E olha só como ela chegou a dar uma penetrada, né? Porque o capacete, ele é bem angular e você vê o tamanho da superfície de contato da faca. Próximo agora. Vamos ver se uma marreta, a pancada, consegue fazer alguma coisa ali. Nossa, na moral. Dá pra fritar um ovo aqui nesse negócio de tão quente que tá. Vou dar aqui na testa de novo. Vamos lá, round 2. Marreta versus capacete russo. Vou voltar com força, hein? Nossa. Pega esse lançamento de capacete. Nossa, eu vim com toda a energia do meu corpo. Levou tripé, capacete, tudo. Caraca. Não fez absolutamente nada. Olha a marca aqui, ó. Vamos ali na sombra. Olha a marca aqui, ó. Boaça. Eu acredito que foi isso. Engraçado que não amassa, não faz absolutamente nada. Vamos ver isso em câmera lente. Agora, taco de beisebol indestrutível versus capacete. Vamos mudar aqui esse ângulo. Fica bem aqui, ó. Vocês vão pegar uma vista privilegiada, hein? Nossa, que pancada. Conseguiu voar mais longe que a marreta. Ó, falei que ia conseguir dar uma amassada com o nosso taco. Se liga, uma amassada nervosa que eu consegui fazer. Provavelmente você ficaria com uma torcicola pesada, mas até agora estava bem, bem tranquilo. Nossa, só na aceleração ali eu consigo ver que o taco já está envergado, só que o próprio peso. Isso é pancada, hein? Não deu para o capacete S, hein? Também que ele está inteiro, mas deu uma amassada nervosa. Bom, agora vamos porque todo mundo está esperando. Nós temos aqui dois calibres de arma de fogo que a gente vai testar nesse capacete. Hoje não vai ter 22, não vai ter arma de chupinho, não vai ter coisinha fraquinha. Tem aqui um 357, a gente vai tirar com munição de 38 e uma calibre 12. Vamos partir direto para a ignorância, sem enrolação. Bom, pela primeira vez nossa mesa vai ser testada com a finalidade que eu comprei ela, que é tomar tiro e tudo. Vamos ver se ela é boa mesmo. Todos os equipamentos de segurança. Reduzi a velocidade da nossa super câmera lenta para 6 mil frames por segundo. Vamos começar aqui com 38. Olha, deixa eu colocar um disparinho só, segurança em primeiro lugar. Eu vou tentar fazer aquele esquema que eu já fiz umas vezes, de conseguir enquadrar a câmera lenta, o revólver aqui na câmera lenta. A gente vê a saída do tiro também, fica bem legal. Vamos ver se vai dar bom, né? Não tem absolutamente nada. Parece que não acertou, mas acertou, vamos ver ali. Se liga, pegou aqui, olha só como ele desviou o tiro. Caraca. Bom, vamos assistir ali na câmera lenta. As próximas eu vou mirar bem mais para baixo. Talvez deixar ele até de lado, tem um ângulo de incidência um pouco maior e não escapar para cima. Aqui a gente não está no sol, né? Não dá para ver tão bem. Próximo agora, já tive uma ideia aqui. Vou colocar o capacete mais para o fundo da mesa. A gente vai se posicionar ali no sol para conseguir ver melhor o disparo saindo e tal. E o próprio projétil, né? Enquanto ele está atravessando a parte com luz, a gente consegue ver ele com muito mais evidência na câmera lenta. Próximo disparito. 3, 5, 7, 8. Estou com um estabilizador eletrônico para o celular. Eu coloquei para ele seguir meu rosto. É mais fácil para filmar. Pronto, mudei o ângulo ali. Agora está com um pouco de sombra no fundo. Destaca bem mais na nossa câmera lenta. Vamos lá, segundo disparo. Alguma coisa deu ruim com essa carga. Pareceu um tiro de chumbinho ali saindo. Eu vi até o projétil caindo aqui, olha só. Projétil intacto. Alguma coisa deu errado. Não teve tranco, não teve barulho. Vamos assistir na câmera lenta e é óbvio que a gente vai dar mais um. Nossa, dá para ver a pólvora que não queimou ali saindo do cano. Olha só que doideira. Vê como ele já vai meio que caindo sem aerodinâmica nenhuma. Só bate ali e cai. Nossa, bem legal. Nunca tinha visto um tiro de revólver falhando assim na super câmera lenta. Bem legal. Está salvando aqui. Enquanto isso, já vamos preparar o próximo. Agora pegamos ali. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Está na hora de ela ver o dado. Que louco. Não fez nada. Será que foi outro que pegou alto? Engraçado. Esse ele até derrubou o capacete. Vamos assistir ali. Mais uma falha. Estou tendo que mirar nesse esquema olhando a tela da super câmera lenta e atirando. Fica complicado. Mas agora eu vou acertar. A câmera lenta está demorando muito para salvar isso aqui. Mas quanto a câmera lenta salva, nem vai dar tanta diferença o impacto ali. Vamos fazer um. Vamos acertar um bem cheio ali. Para já adiantar essa cena. Bom. Vamos lá. Agora vai, hein? Bem na base. Nossa senhora. Olha só. Puta, a gente vai ter que filmar um desse na câmera lenta. Olha só que animal. A marquinha que fez perfeita, ó. Eu vou fazer uma agora na câmera lenta para a gente ver. Eu vou fechar bem a imagem aqui para a gente pegar só esse impacto. Já deu de pegar a imagem, né? Do revólver disparando. Para a gente poder finalizar essa cena. Senão fica muita coisa para conciliar. Imagem bem fechadinha. Vai ficar até mais legal assim. Pegou um pouquinho mais alto. Só pela marca dá para ver que ainda ricocheteou um pouco para cima. Mas até que pegou bem centrado. Vamos ver ali. Ah, detalhe. Uma coisa que eu não comentei, né? O nosso capacete está aguentando o tiro de 38 ali como se nada fosse. No meu canal antigo de tiro, canal que eu vendi, inclusive, eu fiz um teste uma vez com um capacete desses que um amigo meu achou do exército brasileiro. E, meu, fazia um amassado tenebroso, tiro de 38. Não era nem de perto tão resistente como esse que a gente está vendo do exército russo. Olha só que louco, mano. Olha como ele afunda e volta. Nossa, era isso que eu queria ver. Olha isso. Nossa, que imagem da hora. Sensacional. Vocês viram como ele absorve o impacto? Nem imaginava. Um brinquedinho aqui que vai ser uma cena extra para quem fica até o final. Quem sabe o que é isso? Esse aqui a gente vai ativar com o 38. Mas antes, vamos para 12 agora, né? Vamos ver o que acontece. Uma sapecada de 12 nesse negócio. Bom, vamos lá, calibre 12. Agora vai, hein? O que vai acontecer com esse capacete? 100 metros de distância. Vamos ver ali. E aí, será que varou? Olha só a mesa aqui, ó. Os estilhaços de chumbo. Bem no formato do capacete aqui, ó. Olha só que pesado. E quebrou aqui o plástico. Olha só. Ele aguentou. Aguentou essa sapecada de 12 no pé da orelha queima-roupa. É, realmente, esse capacete russo da Segunda Guerra Mundial está aprovado, hein? Vamos ver isso em câmera lenta. Nossa senhora. Olha essa amassada que negócio bizarro. Caramba, ele absorve muito bem o impacto. Olha como a mesa treina. A imagem foi insana. É, parece que hoje nós não trouxemos calibre suficiente para varar esse negócio. Vai ter que ter uma parte 2. Mas antes, nós temos aqui a finaleira, o Piro Target. Isso aqui é um alvo explosivo. A gente vai colocar ele ali. Olha só, já fez a cavidade perfeita aqui com a 12. Na real, eu vou colocar em outro lugar. Só para a gente ter mais chance do nosso capacete permanecer intacto. Será que eu acerto com a 38? Com a 22 eu acertaria a certeza. Agora vamos tentar, senão eu estou com a 12 mesmo. Antes de partir para a ignorância, vou tentar acertar uma com o 3 oitão ali. O Piro Target estava aqui. Pegou aqui, olha. Bem a... Ou será que foi esse lateral? Não tem sido algum desses. Não estou nem aí. Vou colocar ele aí e eu vou logo pegar a 12. Eu me divirto demais fazendo isso. Meu Deus. Nossa, olha aqui na mesa já. Espera aí. Olha só a chá moscada que deu aqui na mesa. Olha a diferença. Olha como cravejou aqui nas duas pontas, né? Diferente dessa. Foi bem menos. E você vê que além do resquício de chumbo, fica um resquício preto de pólvora também na marca aqui, olha. Se ele aguentou essa... Nossa, foi aqui, olha. Aqui era a frente dele. Caramba. Dá uma dó destruir uma relíquia dessas, né? Mas é para isso que a gente adquiriu. E olha, o bichão sobreviveu nosso teste de hoje, hein? Bom, esse foi o nosso teste com o capacete de guerra russo. Eu confesso que eu fiquei impressionado. A gente não conseguiu penetrar, atravessar ele com nada do que a gente usou aqui hoje. Não vou nem perguntar para vocês. Eu sei que vocês querem. A gente vai trazer aqui uma parte 2. Vamos dar uns tiros com os calibres mais fortes, mais rápidos, com umas pontas mais duras. E ver o que a gente precisa para conseguir varar esse negócio, né? Atravessar os dois lados. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei aqui até o final. Não esquece de deixar aquele likezinho maroto. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. E não se esqueçam de fazer o download do jogo. Usar o código da descrição para ganhar vários brindes. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.